Heróis anônimos e uma divergência de datas. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Dois integrantes da caravana enviada pela Companhia de Terras Norte do Paraná para iniciar a colonização do povoado que se tornaria Londrina mereciam homenagens mais relevantes na cidade. Ambos não são sequer nomes de rua, mas aqui nos de braços abertos vamos resgatar um pouco da história desses dois pioneiros. O primeiro deles é Espartaco Bambi, topógrafo, que trabalhava como auxiliar do russo Alexandre Rasgulaev. De ascendência italiana, Bambi nasceu em 1903 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A terceira filha dele, Elta, nasceu em 1931, no então Patrimônio Três Bocas, que foi o primeiro nome de Londrina. Espartaco Bambi era um valente trabalhador e foi adiante, dividindo as terras da Companhia até a atual Maringá, enfrentando todas as dificuldades do sertão. Ele morreu em 1947, antes de chegar aos 45 anos de idade. Na cidade-canção, é homenageado emprestando nome a uma travessa que liga a Avenida Laguna à Avenida Monteiro Lobato. As informações sobre Bambi conseguimos no excelente livro George, o Guardião da Floresta, organizado por José Antônio Pedriale e publicado em 2020 pela editora Atrito Arte. Outro personagem que destacamos é Erwin Frölich, que era o cozinheiro da caravana pioneira. Curiosamente, em texto contando sobre o início de Londrina, que ele publicou em 1949 na revista A Pioneira, Frölich afirma que a chegada à atual cidade se deu no dia 22 de agosto de 1929, e não em 21 de agosto, como sempre afirmou George Craig Smith, que era o chefe naquela ocasião. Para fim de registros históricos, prevalece o dia 21 de Smith. No entanto, o mais importante do que prestar atenção ao calendário era a missão de Frölich de manter aqueles homens bem alimentados. Com o árduo trabalho de colonizar em meio a uma floresta tropical, refeições reforçadas e saborosas mantinham a saúde e a moral da turma em boas condições. O pioneiro permaneceu em Londrina até 25 de agosto de 1939. Ao deixar a cidade, publicou uma nota na edição 254 do Paraná Norte, despedindo-se dos amigos. Ele morreria em 1973, em Sorocaba. O nosso reconhecimento a Erwin Frölich, o primeiro cozinheiro de Londrina. Para a Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicreddexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicreddexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.